Olá garimpeiras, tudo bem com vocês? Bora garimpar nesse dia 20? Hoje é dia 20, né gente? Hoje é dia 20 do 8. Ó, o Tobi já começa a coar, eu acho que ele acha que eu tô falando com ele, né? Vou garimpar nesse cenário, não montei arara, gente. Vamos trabalhar do jeito diferente até eu me organizar. As coisas, vocês viram aí, vocês viram aí, né gente, que eu saí até em ao vivo na TV, gente, foi legal a experiência, só fiquei um pouco chateada, porque eles não deram muita ênfase pro meu trabalho, porque se não fosse o vídeo que viralizou, que tá com quase 6 milhões de visualizações, ter engajado, chegou, gente, tá bombando em outras plataformas, tá? O povo viralizou esse vídeo, chegou longe esse vídeo, né? E eles não me deram muito crédito, assim, a mídia, sabe? Só um jornal que botou ali, ai, vídeo que viralizou com 5 milhões de visualizações, mas me chamar mesmo só foi esse canal de TV, e eles não queriam muito, assim, me dar os créditos, né? Eles queriam mais, assim, ai, um morador pra falar, entendeu? Mas eu aproveitei ali, falei que foi um vídeo que viralizou, falei que eu tô pegando pro meu brechó, não quis mentir, gente, não vou chegar ali na frente da TV ao vivo e dizer que eu tô pegando pra doar essas roupas, seria mentira, né? Então eu falei a verdade, é pra uso pessoal e pra me levantar aí, alavancar o meu trabalho, porque eu perdi também na enchente, né? Foi super sincera. Mas a outra mídia, né, outros canais aí, teve um jornalista que eu chamei ele, ele perguntou onde é que era, isso na quinta-feira, quando depositaram as roupas lá, ele não me deu créditos, ele não foi lá comigo, e hoje ele foi lá fazer matéria, né? E nenhum deles fala, ai, foi uma blogueira ou foi uma brechonista, porque a gente trabalha com moda sustentável, então eles não querem associar os descartes, as roupas com brechó, tu entende? Eles não querem deixar visível que um brechó que foi lá e divulgou, que um brechó que tá pegando as roupas, eles têm preconceito, eles não querem, botar no lixo pode, agora um brechó divulgar e um brechó resgatar pro seu uso, pro seu desfruto do trabalho, tá errado, né, gente? Então a mídia não me deu muito palco, não falou muito do meu vídeo, onde começou todo o auê, porque foi através do vídeo, por conta disso, gente, pra não interligar as roupas de doação com brechó com venda, com comércio, entendeu? Mas ficaria mais bonito, né? Mas tudo bem. Gente, eu vou pegar aqui as roupas que estão higienizadas, que estão na minha frente aqui, aquela dinâmica, né? Pego na hora a peça, mostro pra vocês, tá? Ó, organizei aqui as caixinhas, aqui tem que arrumar, tá? Fiz aí um vídeo mostrando, botando as prateleiras, e é isso, gente. Bora deixar like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilha também. Gente, eu peço muita, muita paciência de vocês, gente, sério. Esse negócio de pegar muita roupa me trouxe muito trabalho, e graças a Deus, né, mas vocês têm que ter paciência, gente. Eu comecei a vender, e logo começou a surgir muitas coisas envolvidas, então eu não consegui muito dar atenção pras vendas, sabe? Pra cliente no WhatsApp e tudo, então eu peço muita cautela, muita paciência de vocês, tá? Pra quem realmente quer garimpar comigo. Gente, eu vou começar com a peça número 1, claro, né? O contato do vídeo, o contato pra garimpar vai ficar aqui na tela, tá? 99051 Rio Grande do Sul, tá? Somos de São Leopoldo. 05196667813. Tu chama nesse contato, pede pelo número da peça, se tiver disponível, tu paga, né, se for cliente nova, paga na hora pra abrir caixinha, vai garimpando, gente, vai colocando na caixinha, diz, eu quero enviar, manda o teu CEP, que a gente faz uma pré-simulação, e depois você paga, eu fecho a caixinha e envio pra você, tá bom? Ó, primeira peça, gente, vai ser essa calça, é uma calça destroyed, né, maravilhosa, bem bonita, ó, uma calça clara, tá? Essa calça aqui, gente, ela tá 18 reais, ela vai vestir um 38, tá? Semana que vem, eu começo com as medidas, tá, gente? Mas ela serve um 38, o modelo dela é comprido, tá? Peça número 1, tá, gente? Vai pedindo pelo número da peça. Peça número 2, peça 2, gente, tem esse short, tá? Esse shortinho, bem bonito, ele tem um tecido bem levinho, assim, esse aqui tá tamanho P, né, tá tamanho P, ele vai vestir um 38, tá, gente? Foi tirada a etiqueta aqui, ó, 38 ele vai servir, esse short. Deixa eu pegar minha fita métrica, gente. Minha fita métrica aqui, vou mostrar pra vocês, tá? Vou falar pra vocês aqui, rapidinho, o tamanho da peça, tá? Esse aqui, gente, ele tem 78 de cintura, tá? Vai servir um 38, 40, né, gente, esse aqui. E ele tem 104 de quadril, tá? Peça número 2, 15 reais, tá, gente? Peça número 3, peça 3, tem essa blusa preta, olha que linda essa blusa, gente. Uma blusinha bem bonita, pretinha, ó. Ela tem um detalhe aqui, ó, tá vendo? Essa aqui, ela tá 10 reais, tá? Lembrando que as peças são todas higienizadas, tá, gente? Ó, ela é um 38, essa aqui, 38, 40 no máximo, tá? Peça 3, peça 4, peça 4, gente, tem uma regata, ó. Uma regata masculina, tá até virado, gente. Uma regata masculina, vai deixando o teu like aí, gente, compartilhando também. Me segue nas outras redes sociais, diz a costa da dica. Todas as redes sociais, solte, que toque, que é brechó online, diz a costa, ó, tá? Tô postando bastante vídeo lá. Essa aqui, gente, ela tá 4 reais, tá bom? Ela vai vestir um tamanho M, peça número 4, tá? 4 reais, gente. Peça 5, tem essa saia, uma sainha, tá 10 reais, tá, gente? 10 reais. Ela vai vestir um 42, essa saia, ó, tá? Ela tem uns botõezinhos aqui na frente, então, ela é assim, ó, tá vendo? Bem bonitinho, ó, 10 reais, tá? Peça número 6. Ah, essa blusa é bem bonita, gente. Peça número 6, tem essa blusa. Ó, ela é assim, né? Aí, ela fica caidinha no ombro, ó, ela tem essa alcinha, né? E aí, ela fica assim, ó, no ombro, bem bonita. Essa aqui é da minha linda, minha linda marca dela. Ela vai vestir um 42, tá, gente? Vai vestir um tamanho M, tá 10 reais, tá? Bem bonita essa blusa, ó. Ela é assim, tá? 10 reais, peça número 6. Peça 7. Temos uma camisa, ó, é uma camisa pequena, tá, gente? Essa aqui vai vestir 36, 38, ó. Tá? Essa camisa vai vestir 36, 38, ela tá 12 reais, tá? Ó, bem bonitinha. Tamanho 36, 38, 12 reais, tá? Peça número 7. Pede pelo número da peça, tá? Peça 8. Tem essa aqui que eu achei linda, uma camisa da lavanda, sabem? Olha que bonita, hein? Uma corzinha lavanda, bem linda, gente. Linda, linda, linda. Ela vai vestir, gente, um tamanho, um tamanho 40, 42, tá? Ó. Ai, eu achei ela muito bonita. Tamanho 40, 42. Essa camisa aqui, gente, semi-nova, ela tá 18 reais, tá? Ela é nessa cor maravilhosa. Vai vestir um tamanho M, tá bom? Querendo medida, gente, pode me pedir aí. Eu tiro a medida no dia seguinte, não tem problema nenhum. Essa peça aqui, gente, ela vai vestir um 38. Assim, ela foi cortada, eu acho que ela era uma calça e transformaram numa bermuda. Se alguém quiser pra fazer bainha, gente, eu acho bem gostoso o tecido. Eu achei linda essa cor, ela tá bem novinha, ó. Tá? Tá bem novinha, tá 8 reais, gente. Vale super a pena, ó. Aí, tu corta, né? Manda ele diminuir e faz uma bainha, gente. E faz um short, né? E ele tem bolsinho, ó. Eu acredito que seja uma calça que foi cortada. Semi-nova essa aqui, gente, tá? Peça número 9, 8 reais, gente. Higienizada. Peça 10. Tem um vestido jeans, ó. Que lindo. Lindo, 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 ó. Tá bom? Maravilhoso, gente. Que coisa linda esse vestido. Ele vai vestir até um 44, ó. Eu visto 44, 46, gente. Ele serviria em mim, tá? Pra ficar soltinho um 44, né? Ó, bem bonito. Esse aqui, ele tá 20 reais, tá, gente? Um vestidinho jeans. Peça número 11. Aí, tem uma camisa aqui de linho. Essa camisa de linho, gente, ela é infantil. Ela é da Zara, gente. Ó, da Zara. Zara Kids. É de linho, tá? Ela tá na etiqueta, gente, tamanho 9, 10 anos. Mas eu acho que ela vai vestir um menino, sei lá. Acho que 8 anos, gente, tá? Linda! De da Zara, gente, ó. Essa camisa da Zara masculina tá 18 reais, tá? Ela é de menino, gente. Maravilhosa. Ah, de linho, tá, gente? Ela é de criança, tá? Peça 12. Ai, peça 12 tem essa aqui que eu achei super bonitinha, gente, ó. Ai, minha caneta tá querendo cair no chão. Peça número 12 tem essa aqui que eu achei linda essa blusa, ó. Ela é assim, ó. Tem um... Ela é de linha, gente, só que ela tem um forro por dentro, ó. Tá vendo? É na parte de trás esse forro, tá, gente? Aliás, na parte da frente, ó. Na parte da frente tem esse forrinho. Ela tá 15 reais, gente. Maravilhosa, tá? Vai servir somente um 38, 40 no máximo, tá? Não serve mais que isso, gente. Ela é pequena. Ela não... Ela veste melhor um 38. Peça 13. Tem esse shortinho. Ó. Esse short. Ele vai vestir, gente, um 46, tá? Vai vestir um 46. Ele é a peça número 13. Ele tem bolsinho? Tem, só que tá virado. Então, vamos desvirar. Não, é assim mesmo, gente. Ah, meu Deus do céu. Ele é da marca Viva Praia. Ah, ele é de praia. Hum. Que legal. É pra te botar... Bota um biquíni. E aí coloca esse shortinho, gente. Maravilhoso, ó. Tá? Ele é tamanho GG. Ele vai vestir 44, 46. Ele tá 10 reais, tá, gente? Ele tá bem novinho. Ele é da marca Viva Praia. Que legal. Peça 14. Peça 14. A gente tem essa camiseta. Essa camiseta aqui é da marca Eparco. Ai, não vou saber falar, gente, ó. Mas ela tem uma malha muito gostosa, sabe? Parece uma malha de qualidade, assim. Linda, 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 ó. Tá 10 reais essa blusa. Ela tá bem conservadinha. E ela parece, assim, uma... Sabe aquela malha macia, assim, gostosa? Essa aqui vai servir M, tá, gente? Vai servir aí um tamanho 40, 42 no máximo, tá? Ela veste só um M. Gente, sério. A malha dela vai ter uma qualidade muito boa. Peça número 15. Peça 15, gente. Tem essa regatinha. Olha que linda. Uma regatinha. Ela tem esse detalhezinho aqui na frente, ó. Bem bonitinha. Vai vestir um 40, 42, tá? Essa aqui, gente, ela tá 5 reais, tá bom? Peça número 15, 5 reais. Peça número 16. Peça 16, gente. Tem essa aqui, que é da marca Moça Bonita. Olha que linda esse laranja. Ela tem esses detalhes, assim, ó. Tá? Moça Bonita é a marca dela. Bem bonitinha, gente. E ela tem uma malha boa também. Essa aqui tá 10 reais. Ela vai vestir um 38, tá? Vai vestir um tamanho P. Essa aqui. Peça número 17. Tem essa t-shirt. Ela tem um... Não sei como é que é o nome, ó. 5 reais. Bem bonitinha, gente. Ela é bem novinha. Nessa corzinha lavanda, ó. 5 reais. Bem conservada. Ela é infantil, tá, gente? Ela é infantil. Ela vai servir, tá, tamanho 14 aqui. Vai servir uns 10, 12 anos, né? Ó, ela tem esse desenho, assim, ó. Tá? 5 reais, gente. Bem bonitinha. Peça número 18. 18. Tem essa blusa aqui. Eu acho que essa aqui é seda, gente. Se eu não me engano, eu peguei umas roupas de seda. Deixa eu ver se essa aqui é seda. Rapidinho, né? Vai deixando um like, gente, enquanto eu olho aqui. Ai, ela é de... Ai, não. Acho que não é seda essa aqui, gente. Porque eu... Pera aí. É seda, sim. 100% seda, tá? Ela é seda, ó. Sabia que ela é de seda? Só pelo toque, gente. O único tecido que eu reconheço pelo toque é seda. Ó, essa aqui é de seda. Maravilhosa. Ela tem uns detalhes no tecido, gente, que eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Tá? Mas ela é bem bonita, assim. Uma blusa de qualidade, né? Essa aqui tá 18 reais, tá, gente? Seda é um tecido nobre, né? Assim como o linho e o algodão. Essa aqui vai vestir um 38, tá? Não veste mais que 38, gente. Não adianta. Peça número 19. Tem essa blusa aqui de academia. Vai vestir um P. 36, 38 também, tá? Tá 8 reais, gente. Tá bem novinha essa aqui. Tá mar... Aqui em cima tá escrito performance, ó. Linda, linda, linda. Cheirosinha. 8 reais, tá, gente? Novinha essa aqui. Dá pra te usar na academia. Quem veste 36, 38, tá? Peça número 20. Olha essa aqui, gente. Que coisa linda. É uma saia de inverno, tá? Nesse xadrez. Ela vai vestir, gente, um 44. Só que ela foi feita um pinchal, ó. Eu acredito que ela vestia, gente, um 46, tá bom? Ó. Então, ela veste aí um 44. Mas se tu desmanchar, ela é capaz de servir um 46. Se bem, gente, que eu tô achando eu que ela vai vestir melhor... Deixa eu tirar as medidas aqui rapidinho. Do jeito que ela tá, ela tem 86 de cintura. Eu acho que ela vai vestir melhor um 42, né, gente? Ó. E de quadril, ela tem 122, tá? 122. Um 44, ela veste de boa, tá? Linda essa aqui, ó. 20 reais, tá, gente? 20 reais. De inverno, tá? Peça número 21. Tem essa camisa que eu achei lindinha, gente, ó. Só vai vestir um 38. Não veste mais que 38, gente. Ela é pequena, ó. Tá? Essa aqui, ela tem uns detalhezinhos bem delicadinhos, ó. Tá? 10 reais. Uma regatinha bem bonitinha, tá? Essa vai vestir um 38. Bora lá. Peça número 22. Tem esse vestido. Ó. Esse vestido. Esse aqui é da Enjoy, a marca dele. Tá tamanho P, mas capaz. Vai servir bem mais isso aqui, gente. Esse aqui vai servir bem mais, ó. Na verdade, ele vai servir um 40, 42, né? Ele é larguinho, ó. Nesse tom de roxinho, tá? Ele tá 18 reais, gente. Tá um tecido bem bom também. E aí, ele tem essa golinha assim, ó. Fica assim, ó. Tá vendo? Bem bonitinho. Ele vai vestir um 40, 42, tá? E ele é longo. Ele vai abaixo do joelho pra mim. Esse aqui. Tá. 18 reais, tá, gente? Peça número 23. Tem esse shortinho infantil. Olha que graça, gente. Ele é dobradinho a perna aqui, ó. Tá? Dobra a perna. Ele é da marca Fusarca. Tá tamanho 13, 14. Mas ele vai vestir aí uns 12, sei lá. É que depende, né, gente? Talvez ele viste uma menina de 8. Deixa eu ver aqui quanto é que ele tem, gente, de cintura, rapidinho. Ó, vou ver sem esticar, tá, gente? Sem esticar. Ele vai ter 66 de cintura, tá? Sem esticar. E ele tem 90 de quadril, tá, gente? 90 de quadril. Então, sei lá, gente. A gente vai vestir aí 60 de cintura e 90 de quadril, tá, gente? Esse shortinho aqui, ele tá 10 reais, tá? Essa 23. Essa 24. Tem essa calça, ó. Essa calça social, ela é da Shoulder, tá? Shoulder. Tamanho 38, gente, tá? Da marca Shoulder. Tamanho 38. Ela vai ter, gente, 80 de cintura, tá? 80 de cintura. E ela vai ter 64 de quadril, tá? Então, ela vai vestir aí um 38 real, né, gente? Ela é da marca Shoulder. Uma calça bem boa. Deixa eu medir aqui a comprimento, gente. Porque ela parece, de repente, ela é mais curta, né? Ó. Ela vai ter, gente, 89 de comprimento, tá? Essa aqui da Shoulder, novinha, gente, tá 18 reais, tá? Peça número 25. Temos mais um short, ó. Esse short é da marca Marisa. Ele tá bem conservadinho, tá? Bem conservadinho. Esse short aqui, ele vai vestir um 42. Tem 88 de cintura, tá? Vai vestir um tamanho 42, né? E ele tem 108 de quadril, tá, gente? Peça 25, ó. Tá 15 reais esse short, ó. Tá vendo? Vai vestir 42, tá? Peça número 26. Tem esse casaco, tá? Esse casaco aqui. Ele é uma lãzinha acrílica. Não é aquela lã grossa, sabe, gente? Ó. Ele não tem forrinho por dentro. Ele falta alguns botõezinhos aqui, mas é fácil de consertar, né, gente? Só comprar uns botão. O botão dele é revestido. Você pode até tirar do punho, ó. Tá? Aqui eu tô vendo que já tem um furinho, gente. Não visualizei se tem em mais outros lugares. Até por ele ser preto. Ah, ele tem, gente, ó. Tá? Aí fica a critério de quem quer comprar, gente, tá? Eu vou mostrar porque é um casaco bom que, né, não tem por que descartar, né, gente? Tamo aí lutando contra os descartes. Eu não vou descartar por causa de um furo, né? Pelo amor de Deus. Dá super pra usar em casa num dia quente, num dia de frio, né? Ó. Quem tiver interesse, gente, eu vendo ele num preço bem acessível, ele com certeza vai vestir um 44, tá? Vai vestir um tamanho 44. Peça 26. Peça 27. Tem essa regatinha alongada, ó. É de algodão, tá, gente? Ela vai vestir 46. Ela é alongada, tá? Acho que tá errado aqui, gente. É, na verdade, ela é assim. Ela tá virada. Ela tem um tecido bem gostoso, gente. É um algodão bem macio, sabe? Ó. Ela vai vestir um 44, 46. Essa aqui, ela tá 12 reais, tá, gente? Vai vestir um 44, 46. Peça 27, tá? Bora lá. Peça número 28. Tem uma camisa que eu amei essa camisa. Ela tem... Ela é vintage, tá, gente? Ela é uma peça retrô CGC. Maravilhosa, ó. Ela tem esses detalhes assim no tecido que eu achei muito bonita. Tá? Ela tá... Esse é CGC mesmo. Tá tamanho G. Ó. Essa aqui vai servir um G, gente. Ela vai servir um 44, tá? Pra ficar bem, assim, legal, né? Vai vestir um tamanho 44. Ela tá 18 reais, gente. É uma peça CGC. Tá? Aqui ela tem um detalhe, ó. Vintage, né? Maravilhosa, gente. Maravilhosa essa camisa. Dá pra usar aberta com cropped. Dá pra amarrar, né? Peça número 29. Olha só, gente. Eu tinha pego pra mim, tá? Ela é... Peça 29. Ela é uma Zara, tá? Só que eu achei que ficou grande pra mim, gente. Eu vi isso 46. O estilo dela, gente, é grande, tá? Ela é uma blusa... Ela é uma blusa com esse tipo, assim, ó. De manga, mais morcego, mais balonê. Ela é uma camisa, né? Da Zara. Perfeito estado. Ela é semi-nova, tá, gente? Semi-nova. Essa camisa da Zara, gente... Ela tá custando 28 reais, tá? Uma Zara. Lindíssima, gente. Ela vai vestir até um 48, tá? Ela fecha pra mim no 46, tá, gente? Ó. Uma Zara. Gente, semi-nova essa camisa. Essa camisa deve ser super cara, gente. Sério. Eu vou vender por 28 reais pra vocês. Peça número 30. Ah, mas tá caro. Por que tu achou? Não interessa. Ela é nova e ela é da Zara. Vai na loja comprar pra ver se é 28 reais. Ah. Né? Poderia vender por 40 reais essa camisa, gente. Mas eu tô vendendo pra vocês por 28. Essa aqui, gente... A pessoa pediu, não pagou. Eu vou mostrar porque ela é bem bonita, ó. Talvez tu tenha se interessado no dia. Essa aqui, ela é uma pantalona. Sei lá, gente. Ela é uma saruel? Não, é pantalona, né? Maravilhosa, gente. Bem branquinha, ó. Ela tá 20 reais essa calça. Vai vestir aí um 44, tá? Ó. Dá pra usar na praia, gente. Com biquíni, com maiô. Dá pra fazer uma saída de praia. Ela tem um tecidinho de voal, tá? Deve ficar maravilhoso assim, ó. Botar na praia, né? Essa aqui. Tá cheirosinha, gente. Peça 31. Será que eu tinha colocado, gente? Eu já fiquei na dúvida. Peraí. Peraí, gente. Peça 31 agora, gente. Peça 31 agora. Tem essa saia. Olha que linda. Peça número 31. Essa aqui vai servir um 4042, tá, gente? Olha que linda essa saia. É uma saia bem longa, tá? Vai vestir aí um 4042, tá? Peça número 31. Pede pelo número da peça, gente. Ela tem 80 de cintura. Então, ela vai até um 42. Acho que ela é assim, ó. Ah, ela tem um zíper aqui atrás, ó. Lindíssima, gente. Ela tem uma fenda, tá? Ela tem uma fenda aqui, ó. Então, tem que fechar se tu não quiser. Mas ela tem uma fenda bem longa, tá? Essa saia aqui, gente, ela tá 20 reais, tá bom? Peça número 31. Peça 32. Peça 32, gente, tem essa blusa. Que eu achei linda, ó. Vai vestir aí um 4446, tá? Vai vestir um 4446. E ela está 18 reais. Perfeito estado, tá? Peça 32, tá? Peça 33. Tem esse vestido. Ó, esse vestido lindo, ó. No rosa, pink. Ele é bem soltinho, gente, tá? Esse vestido tá 20 reais, tá, gente? Ele vai vestir aí um 4446, tá bom? Bem soltinho, gente. Lindo, lindo, lindo esse vestido. Peça número 33, aquele ali. Peça 34 agora. Temos o quê? Um vestido. Olha esse vestidinho, gente. Todo no pitaya. Como é que é o nome desse tecido, gente? Não lembra agora. Ó, essa estampa de... Eu digo cobra, mas não é. Tem um nome. Olha que lindo. Esse aqui vai vestir um 4042, tá, gurias? Ele estica, tá? Ah, não. Ele vai vestir melhor um 40, gente. Ó, acho que um 40. 38 vai ficar grande, tá? Ele vai vestir um 40. Ó. Vai vestir 80 de busto no máximo aí. Bem bonitinho. Ele tá 18 reais, tá, gente? Peça número 34. Peça 35. Tem esse aqui, que é um short. Malha fria, gente. Maravilhoso pra ficar em casa. Eu amo esse short. Ele vai vestir um 4042, ó. Perninha longa, né? Bem bonitinho, gente. Higienizado. Ele tá 12 reais, tá? 12 reais. Vai vestir um 4042. Ele tá bem novinho. Peça 36. O que que temos aqui? Uma camisa, gente, ó. Peça 36. Uma camisa alongada. Maravilhosa, ó. Tá? Ela é meio transparente. Tem que usar com outra peça por baixo. 18 reais, tá, gente? Vai vestir aí um 42, 44, ó. Tá? Se tiver em dúvida, gente, do tamanho, amanhã eu tiro a medida, tá? Pra você. Peça número 37. Tem esse short. Novinho, ó. Shortinho novo, gente. Maravilhoso. Peça número 36, tá? Tamanho 36, ele, ó. Lindo, lindo, lindo. Ele tá 18 reais, gente. Bem novinho, tá? Tamanho 36. Bora lá. Peça 38. Tem essa blusa que eu achei lindíssima, ó. O Nick Chic. O Nick Chic é a marca dela. Gente, olha que coisa linda. Tá 15 reais. Novinha. Da marca o Nick Chic. Essa peça, gente. Essa cor é maravilhosa, né? Vai vestir aí, gente, um 38, tá? Deixa eu tirar rapidinho aqui as medidas. Só aqui do... Nossa, ela tá num cheiro tão gostoso, gente. Ó. Ai, peraí. Essa aqui, ela vai ter 90 de busto, tá, gente? Ó. Bem bonito. Peça número 39. Opa! Estamos chegando na 40. Ai, tem essa regatinha. Olha que linda, gente. Tem essa blusa. Ela vai vestir um 38. Ela vai vestir um tamanho 38. De cetim. Atrás, ela tem um laço, gente. Olha que coisa linda. E ela parece ser de uma marca boa, tá? Ela tem umas formiguinhas, ó. Ela é da Nanime. Nanime. É muito fofa, gente. Essa aqui, com certeza, vai vestir só um 38. Ela é pequena, ó. Tá? Ela não é uma peça grande. Essa aqui, gente. Marca boa. 12 reais, tá? Essa 40 e última. Essa 40 e última, gente. Eu vou mostrar esse vestido que é lindíssimo. Olha isso aqui, gente. Pra usar até na praia. Olha que coisa linda. Esse vestido é maravilhoso, gente. Bem tropical, né? Cara do verão. Lindo, 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 gente. Esse vestido. Ele tá 25 reais, gente. Coisa mais linda. Tá? E ele parece ser de ótima qualidade. Bem colorido. E esse aqui, ele vai vestir, gente. Um 42, tá? Deixa eu tirar a medida rapidinho e última aqui. Peça 40. Já deixou teu like aí, gente? Por favor, né? Deixa um comentário aí pra mim. Ah, ele vai ter 104 de busto, gente. É bem capaz de servir aí um 44, né? 104 de busto, gente. Como ele é uma medida reta, né? Acredito que tudo vai ser dessa mesma medida. Ó, só 25 reais, gente. Semi novo, tá? Peça 40. 40 e última. Muito obrigada, gente, por todos os comentários, carinhos. Tanto aqui no WhatsApp, Facebook, Instagram. Todas as minhas redes sociais. Engaja bastante os meus vídeos, gente. Preciso muito de vocês ainda. Principalmente aqui no YouTube, tá? Agradeço de coração todo o carinho. Não consigo responder todas as mensagens, gente. Mas deixem mensagem. Vou deixar um coraçãozinho ali. Teve uma amiga que falou. Ai, é tão legal quando o YouTube bota um coraçãozinho pra gente. Gente, não é o YouTube. Sou eu, tá? Eu que clico lá no coraçãozinho e acende e fica vermelho. Isso identifica que eu visualizei tua mensagem, tá? Então, se eu não comentei, mas eu dei um coração, gente, ficou vermelho. Eu visualizei, mas eu não respondi, tá? Então, é isso, gente. Pra garimpar, ó. 05196667813. A data do vídeo, dia 20 do 8. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.